É, parece que a Shonen trouxe um baita mangá de humor e que deve dar um Shonen de porrada do bom. Mori King! O mangá que pega o conceito de Pokémon e mistura com as formigas quimera e dá nisso aí que a gente vai falar. Preparados para conhecerem o rei da floresta? Eu não estou falando nem do rei leão, nem de Kimba de Osamu Tezuka. Estou falando dele, Mori King. Preparados ou não? Aí vou eu, agora! Lembra aí de seguir o AllBlue no Instagram e no Twitter e também dá like nesse vídeo. Agora dê mesmo, viu, esse like. E também se inscreve no canal para mais vídeos de recomendações como esse. E se tu quiser mangá barato, acessa o link aí na descrição pra tu conferir os descontos da Amazon que eu seleciono sempre pra vocês. Bom, Mori King começou a sair em abril de 2020 e é escrito e desenhado por Tomohiro Hasegawa, um cara que já tem uma passagem legal na Shonen Jump com mangás como Koino Cupid de 2013, finalizado em 3 volumes, Com a premissa de Mori King, o mangá tem espaço pra ser longo, mas dado esse histórico de mangás curtos do autor e a tendência da Shonen Jump de publicar mangás que não sejam tão longos agora, já podem esperar uma obra curta com no máximo 10 volumes. Interessante que Mori King foi um one-shot em 2019 e vendo o sucesso que poderia ser caso fosse lançado semanalmente, a Shonen Jump decidiu transformar em um mangá seriado. Mori King conta a história da larva cuidada por Shota Aikawa que, ao passar por uma metamorfose, se transforma num rapaz bonitão destinado a ser o rei da floresta. Essa premissa, aliada às primeiras páginas, me ganhou, galera, porque tem um tom de comédia muito acertado. Além de ser original e fazer a gente perceber os caminhos interessantes que o mangá pode tomar, mesmo se ele for curto. E eu estou percebendo o caminho que você vai tomar. Você agora vai olhar pra sua tela e conferir se o sininho tá ativado, porque às vezes o YouTube desativa, tu perde as notificações do All Blue. Isso não pode acontecer, meu amigo, minha amiga. Ativa o sininho! A história de Mori King começa com Shota, um menino de 8 aninhos e sua irmã, Shoko, de 15 anos. Shota ama insetos e tá cuidando da larva de um besourinho. E é tanto amor que o inseto tem até nome. Mori King. Por mais que estejam em abril, Shota tá ansioso pelo verão japonês, porque é aí que Mori King vai ter passado por toda uma metamorfose e sair do casulo como um besouro. Só que quando passa o tempo, tá lá um cara bonitão, pelado, com uma cara passa de besouro nas costas, um chifre e uma coroa. Shoko já vai pensando que é um tarado, que ele chegou lá só porque ela é fofinha. Mas de onde ele veio? É aí que ela começa a ligar os pontos e Shota se emociona porque aquele é o seu amigo besouro. Shoko vai ficando desesperada e quando Mori King se apresenta, Shota dá um abraço. Enquanto Shoko se joga da janela. Essa cena é fantástica, a reação dos dois. Fora que na página seguinte, tá ela com o braço engessado porque caiu do segundo andar. E Shoko vai se questionando se o cara é um cosplayer, se é um psicopata, se é as duas coisas. E quando ela para pra observar Mori King pegando um pote de chá andando pela parede... Véi! Esse humor de Mori King me pegou de jeito, galera. É uma mistura entre o cômico e o estranho, deixando os momentos leves bastante criativos. Fora que é massa a gente ver a inocência de Shota em contraste com o comportamento histérico da sua irmã mais velha. A menina vai pensando que Mori King pode ser o seu prometido, já que o horóscopo tava mostrando que ela ia conhecer alguém no verão. Mas Mori King não é humano! É tudo que ela consegue pensar! Ah, é aí que o besouro humano conta sobre sua origem e como ele está no processo pra virar o rei da floresta e senhor de todos os insetos no mundo. E aí, pra quem jogou All All Night, essa parte é um micro-delete. Somos apresentados à cidade real de Megaloconara e o nascimento de Mori King foi digno de rei leão, os insetos tudo doido. E a quest é a seguinte, pra ser o rei da floresta, Mori King precisa ir pro mundo lá de fora, passar por provações, porque é uma tradição antiga, é a lei dos insetos. E beleza, ele vai porque seu dever é a proteção de todas as vidas na Terra, o drama, tá ligado? E os insetos tudo chorando quando ele vai embora. E foi depois disso que ele conheceu Shota. Só que Shota ainda tem uma pergunta, e esse corpo, como é que tu virou humano? Ao que Mori King responde, algum problema com o meu corpo? O Mori King diz que o mundo dos insetos é uma caixa preta com vários mistérios do mundo e que, como é o senhor dos insetos, qualquer forma estaria ok. Mas que explicação é essa? É aí que Shota apresenta um panfleto com o anúncio de um torneio de luta entre insetos, mas quando o Shota começa a brigar com o irmãozinho e Mori King se depara com aquela cena, ele decide ir embora. E nisso o Shota já vai dando uma feirinha pra ele, tipo, a menina quer porque quer que ele vá embora. E essa situação toda causa uma baita tristeza em Shota, que deixa o seu caderninho cair e olha o nível de dedicação do menino. Quando o Shota aparece na escolinha, frustrado porque não vai participar do campeonato, Mori King vem voando, prometendo ser um bom rei, porque os reis servem o seu povo. E ele quer servir o garotinho que cuidou dele também. O melhor são as crianças chocadas porque vão precisar enfrentar um inseto daquele tamanho, um humano travestido de inseto. Um cara com cosplay de besouro, tá ligado? Eu juro, galera, que eu imaginei o Mori King pisando nos outros insetos. Os insetos são posicionados na arena, os besouros começam a brigar entre si, mas Mori King mostra sua presença de espírito, provocando a lembrança da selva e do planeta dos outros besouros. Eles escutam a voz da Terra e percebem que Mori King é o escolhido por ter ultrapassado os limites da evolução. Eu não me aguento, galera, o besourinho escrevendo desestimos é bom demais. Shoko fica indignada. Crianças, passam um protesto! E o Mori King promete proteger a sua família. E no final do capítulo 1, Shoko diz que essa é a história do que aconteceu com sua família num verão. A história de Mori King e de como ele virou um rei de verdade. Galera, o absurdo desse mangá é tão bom e, pelo visto, vai ser curto mesmo, né? Porque ele vai se passar em apenas um verão. Isso, aliado ao autor ser conhecido por suas obras curtas, me parece um fato de que Mori King será um mangá com poucos volumes. O que não tem problema, tá? Se a história for feita pra ser contada em 10 volumes, tudo bem, vamos aproveitar. Bom, é no capítulo 2 que o negócio fica mais interessante ainda. Não por Shoko fazer um quarto tipo cubículo de vidro pra Mori King, não. Mas por Mori King revelar que ele não é o único candidato a ser rei. Ele explica que o mundo dos insetos é dividido em 5 nações e o rei governa todas elas. Cada nação manda um representante com as qualidades de lida, ou seja, os 5 vão competir entre si e o último que sair vivo vira rei. Galera, brutal que vai precisar que os outros 4 morram pra ter um rei. E aí eu fiquei imaginando, né? Um Shonen de porrada com transformações, ou melhor, metamorfoses. E pra melhorar esse cenário, existe sim a chance dos outros insetos serem como Mori King. E eu já doido pra conhecer esses 4 candidatos. Só que há um problema. Como manter Mori King em casa? O que os irmãos Shota e Shoko vão dizer pros pais? Shota dá a ideia de Mori King casar com Shoko e ele acha massa porque estaria resolvendo problemas diplomáticos e o casamento é um aparto importante no serviço de um rei. Só que nisso, os pais de Shota e Shoko chegam e se deparam com a menina agarrada com Mori King. E o humor é muito bom quando corta pra... O ano é 2020. Reunião de emergência número 61 da família Aikawa. E o pai... Quais os motivos da última reunião? Eu já nem lembro. Parece que foi Shoko que tirou notas ruins nas provas, não foi? Mas foi o pai que pegou as economias da família pra comprar uma bicicleta. E o pai tá traumatizado pensando que Mori King é o namorado da filha, mas vem Shota dizendo que Mori King é o besouro que eles criaram e... O pai botando o menino pra dormir. Achando que ele tá delirando, agoniado, pensando que é namorada de Shoko também. Chega o ponto que a menina arremessa o pai pela sala. Mas quem pega no ar? Quem pega no ar? Mori King. Provando na prática que sim, é um besouro. O pai, claro, fica chocado, depois agoniado e tem que chegar a matriarca pra dar o veredito, perguntando se Shota pode cuidar do besouro. E ao ouvir a resposta positiva, sim, ele pode ficar, afinal ele vai morrer no outono. Galera, eu já não tô preparado pra isso. Como assim? Que o mangá vai ser curto, ok, mas a vida do Mori King também vai ser curta. Fico me perguntando se de repente esse mangá, Mori King, não vai abordar temas como a morte na ótica de uma criança, a mensagem de seguir em frente. Enfim, Mori King fica em casa, agora faz parte da família oficialmente, e já no capítulo 4 somos apresentados a um dos candidatos, a garota louva-a-deus. Galera, é bom, é bom demais. Como é que eu poderia falar outra coisa se eu só dei risada durante esse vídeo? Recomendo muito pela simplicidade, pelo humor, e faz muito tempo que o mangá não me conquista por conta dessas duas qualidades combinadas. Dá vontade de ver a continuidade dessa aventura, dá vontade de conhecer os outros quatro candidatos, dá vontade de ver as lutas, mesmo se elas forem regadas de humor, e dá vontade de ver a conclusão dessa história. Então, recomendo demais, lembrando que o mangá tá no capítulo 9, no dia em que esse vídeo foi publicado, então tá no comecinho, provavelmente vai ser curto, e eu garanto que tu vai ter uma leitura leve e prazerosa. Confere o Apoia-se Dual Blue aí na descrição, e também as recompensas. Considera me ajudar pra que o Dual Blue possa continuar firme e forte, hein? O que é que você achou desse vídeo? Já conhecia Mori King? Se sim, diz aí o que é que tu acha da obra. Se não conhece, depois que lê, vem aqui comentar o estribilho. E o que é que tu faria se aparecesse um Mori King na tua frente, véi? Doideira, né não? Deixa a tua opinião aí nos comentários e até a próxima!